Se 2021 pudesse ser resumida em uma única palavra, essa palavra com certeza seria resistência. Resistência contra os ataques do governo federal à educação. Resistência à desacreditação e desvalorização da ciência. Resistência ao sucateamento dos serviços públicos. Mas, principalmente, resistência à retirada de direitos conquistados pela população. A partir de hoje, o Adolf G Sindicato exibe uma série de vídeos de balanço com os diretores da entidade, que analisaram o cenário de 2021 e projetaram suas expectativas para o próximo ano. Você confere agora o primeiro episódio da série. Nele, o diretor administrativo da entidade, João Batista de Deus, lembra as principais ações e lutas sindicais do Adolf G em defesa dos servidores públicos e da população. Nós, aqui no Sindicato, tivemos duas grandes frentes. A primeira frente, na luta junto à reitoria, ao consune, nas discussões internas, para garantir o cuidado aos professores, aos técnicos administrativos e aos estudantes. Nossa luta foi sempre conjunta com as entidades da nossa comunidade, que são as três principais, o DCE, o Sinti, o FG e a Duf. Então, nós tivemos uma luta conjunta nessa fase de pandemia e a nossa luta interna foi para garantir o cuidado com os docentes. Esse cuidado está ligado tanto à questão da saúde, quanto à questão da preocupação com a progressão dos docentes, como também da sua carga horária. Essa pandemia nos coloca numa situação muito complexa, como nós passamos o ano inteiro com o ensino remoto, que é muito complicado você contar o tempo. A nossa categoria tem uma particularidade. Nós somos sempre avaliados. Todo ano, a UFG nos avalia. Nós temos que preencher os nossos relatórios e temos que comprovar nossas atividades. A outra questão da nossa luta foi a luta externa. O Brasil vive numa época, numa situação muito complicada. Agora, nós temos no governo uma estrutura, um grupo político que trata a questão do Estado como um grande inimigo e que entrou no Estado para poder destruir o Estado. Esse foi o que ficou comprovado com a gestão do governo Bolsonaro Guedes, foi que eles entraram para destruir o Estado. Tudo que tinha de garantia ao povo brasileiro foi paulatinamente destruído. E essa foi uma luta nossa. Por que foi uma luta? Porque a Universidade, porque ela faz parte desse aparato estatal e ela sofreu inúmeros ataques. Então, a defesa da Universidade Pública é a defesa também do Estado brasileiro. Isso tem que ficar muito claro para todos e todas. Nós defendemos firmemente a luta em defesa da Universidade, por mais verbas, por mais estruturas, a questão da pesquisa. Então, nós denunciamos o tempo todo as ações arbitrárias desse governo. Tudo isso, o sindicato teve uma atuação muito firme nesse sentido. Nós investimos muito. Como não podíamos ter grandes manifestações de rua, nós investimos muito na pressão em Brasília, na pressão dos parlamentares para tentar barrar essa destruição do Estado. Agora, nós estamos numa luta de vida ou morte, que é a luta contra a PEC 32, a destruição do serviço público brasileiro. Ela simplesmente acaba com o serviço público da forma como ele é hoje. Então, nós vamos ter um serviço público precarizado, terceirizado e a nossa carreira vai ser extinta. E aí você tem a era dos terceirizados, dos contratados com contratos precários, contratos de dez anos, de cinco anos. Então, você não tem uma estrutura que possibilita a formação continuada. E aí nós podemos estar caminhando para o fim da Universidade Pública, como nós temos hoje. Isso é muito grave. Analisa muito a população brasileira, entendendo que a Universidade Pública, ela é um grande instrumento também de desenvolvimento regional. Nós esperamos conseguir barrar a PEC 32. Então, nós vamos jogar todas as nossas fichas na pressão em Brasília. É importante que os professores, os colegas, técnicos administrativos e os estudantes façam pressão nos nossos parlamentares. Isso é fundamental. O sindicato travou essa luta e nós vamos continuar. Nós tivemos várias gestões muito sérias na DufG que tratou com muita seriedade os recursos que a DufG recebeu e investiu muito bem esses recursos ao longo do tempo e possibilitou ter condições de construir essa sede. Ela é fruto da decisão dessa diretoria da qual eu faço parte, mas temos que ter clareza que esse processo, ele também tem que ser estendido a outras gestões, né? Não só essa atual, que conseguiu ao longo do tempo economizar recursos, garantir com que esses recursos possibilitassem a construção dessa nova sede. E isso faz parte do novo sindicalismo que a DufG tem empregado. Nós travamos uma luta ferrenha, uma luta política grande contra o governo, mas ao mesmo tempo pensamos no bem-estar do professor, pensamos em atender o professor e a garantir algumas coisas que são importantes. Por exemplo, a sociabilidade com as nossas festas, né? Essas festas, essas atividades garantem que os professores se encontrem, colegas que no dia a dia não se vêem podem encontrar nessas festas, além de ser momentos de felicidade. Temos também o espaço de saúde. Essa preocupação com a saúde do professor, ela é fundamental. Esse novo sindicalismo que a DufG já tem feito há algum tempo e que hoje outros sindicatos estão aderindo a essa nova estrutura depois da mudança da lei, né? Como imposto sindical você tinha a garantia das verbas feitas pelo imposto sindical. Agora não. O sindicato tem que trabalhar para garantir os sindicalizados para que esses sindicalizados possam dar sustentação ao sindicato. Já estamos fazendo há muito tempo e continuamos fazendo um sindicato moderno atuante de luta em duas grandes frentes. A luta pelos direitos dos professores com uma estrutura jurídica importante e uma luta forte, manifestação de rua, uma luta política forte aliado a uma outra questão que é a questão da saúde, do lazer e do bem-estar do professor. O que é isso? O que é isso?